Eles estão de volta, Piratas do Caramba! Venha se divertir e se emocionar, um espetáculo interativo e de humor para todas as idades. Faça parte dessa aventura com guerra de canhão, duelo de espadas, polvo gigante e muito mais! Um espetáculo premiado que conquistou todo o Brasil. Não fique de fora, Piratas do Caramba! Aie, aie! Aie, aie!